E aí, irmãzinha? Tem atenção em algo já pro concurso? Aquela prova lá, de viagem, não sei o quê? Tu vai ficar meio agoniada. Não, ainda não tive nenhuma ideia. Mas você vai conseguir, você sempre consegue. Não tô conseguindo. Não sei se não, mas não consegue. Você vai ver. Poxa, peraí. Olha, eu nunca tenho tempo inteiro. Eu não fiz nada. Mas você sempre ajuda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Aqui é a Andressa Duarte. E vocês estão no TV FIM Human Fashion. No programa de hoje, vocês vão conferir quais são os lugares que as pessoas sonham viajar. Para isso, nós convidamos nossa querida blogueira Ursula Andres do Ceará. E ela ficou encarregada de ser nossa repórter por um dia. Como você reagiria a uma situação inusitada em uma cidade diferente? Ou num país diferente? A Ursula também perguntou isso às entrevistadas. Então, se vocês quiserem conferir, continua assistindo que tá bem legal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ursula Andres. E hoje eu tô com um repórter por um dia. Hoje nós vamos saber quais são os lugares que as pessoas sonham em conhecer. Só que, de antemão, a gente também vai saber o que elas fariam em uma ocasião inusitada. Então, se vocês estiverem curiosos pra saber o que eles fariam, continua assistindo o vídeo que tá super legal. Então, vem comigo. Então, pessoal. Essa é a Carol. Então, Carol. Qual o lugar no mundo que você sonha em conhecer? Ah, Nova York. Agora, me diz. Se você se perdesse lá e veio a Times Square, era a primeira coisa que você fazia e você também perdeu o celular. Imagina aí. Eu acho que eu ia procurar, sair chamando alguém e ia citar e virar, ver se alguma pessoa simpatizava pra me ajudar. Ia ver se tinha alguma referência de alguma loja brasileira, algum restaurante que sempre tem, pra procurar ajuda. Acho que ficaria nervosa. Acho que isso é isso que eu ia fazer. Então, como vocês viram, a Carol ia procurar ajuda. E você, o que faria? Então, pessoal. Tô aqui com a Alice. E agora nós vamos descobrir qual é o lugar que ela sonha conhecer no mundo. É Paris, gente. Como assim? Tem que ser Paris. Gente, Europa. Tipo assim, a terra do amor, né? Agora, amiga, uma pergunta. Imagina que seu sonho é noivar lá em Paris com a vista da Torre Eiffel à noite, com seu amado namorado. Perfeito. Agora, imagina a Torre Eiffel totalmente apagada, mas você ainda queria ser pedida em casamento. O que você gostaria que seu namorado fizesse? Ai, meu Deus. Bom, eu acho que pra não atrapalhar no namoro, o pedido assim de noivado na unidade, ele deveria dizer que não importa, que o nosso amor é mais forte que tudo, que o momento era o mais importante, que as luzes não iam interferir com o nosso amor. Então, pessoal, adorei a resposta da Alice e vocês também, né? Então, vamos conferir a próxima entrevistada, então vem comigo. Gente, essa daqui é a Monique e nós vamos saber qual é o lugar que ela sonha conhecer. Então, qual é o lugar que você sonha conhecer? Alemanha. Qualquer cidade lá. Então, vamos pensar na situação. Vamos pensar num jantar super romântico com o seu amor. E ele pede um caco super exótico pra você comer. O que você faria? Você comeria mesmo sem saber o que é ou sem gostar? Ou você falaria pra ele que realmente não queria comer? Eu acho que eu não quebrarei o clima e tentaria experimentar, né, na expectativa de gostar. E mesmo se eu não gostasse, eu acho que eu não quebrarei o clima e prosseguiria na pose. Ai, gente, essa é das minhas. Eu amei a resposta dela e vocês. Então, Marcelino, qual é o lugar no mundo que você gostaria de visitar, que você sonha visitar? Eu penso em visitar o Fernandá. Agora, vamos colocar uma situação hipotética. Imagina que você tá lá no Canadá, maravilhoso, lindo. E imagina que você é roubado. O que você faria pra conseguir dinheiro pra voltar pro Brasil? Se eu for reto, seria procurar embaixar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber as respostas dos meus convidados, dos meus entrevistados de hoje. E é com você, Andressa Duarte. Muito fofa essa Ursula, não é verdade? Espero muito que vocês tenham gostado do programa de hoje. Em breve nós voltaremos com mais dicas super legais e matérias inusitadas pra vocês. Então, contamos com sua participação no próximo programa. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou Andressa Duarte e esse foi o TV Pink Woman Fashion. Tchau.